Olá, sou o Ricardo, instrutor aqui da Escola Parque Tumbo, e hoje a gente vai falar de tubeless, que é o pneu sem câmera. Mas antes disso, não esqueça de deixar seu like, inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Agora a gente vai para a prática. Eu não acredito que você perdeu a primeira turma da Semana da Independência do Ciclista, mas fica calmo, eu tenho boas notícias para você. Estão abertas as inscrições para a segunda turma que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 às 19 horas. Então não vacila e não perca novamente. Clica no link e garanta sua vaga gratuita. O que é o sistema tubeless? É um conjunto de roda, pneu e não tem a câmera. E a hora que você fura, tem um líquido que sai ali de dentro do pneu que estanca esse furo praticamente imediatamente, vamos colocar assim. Só que para esse sistema ser viável para você, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher as peças certas. No caso do aro, você tem que escolher um aro que tem aqui escrito pelo fabricante, que é um aro para tubeless. Eu vou pegar um outro aro para te mostrar. Aqui também, aqui, está escrito que o aro é para tubeless. Está bem escrito aqui, ok? Fora o aro, você tem que ter o pneu próprio para isso. Então você consegue ver bem aqui, pronto para tubeless. Eu tenho outros dois exemplos aqui. Às vezes está escrito simplesmente TR, que é tubeless, ou seja, pronto para tubeless. E esse outro aqui também está escrito aqui, que é para tubeless, nessa última linha. Então, o pneu e o aro tem que ser próprio para isso. Caso você faça com alguma roda ou algum pneu que não seja, você corre o risco de ter o pneu desencaixando do aro. Então, toma bastante cuidado para escolher peças que sejam próprias para isso. Então, vamos lá. Agora, eu tenho aqui o aro em mãos. Se você olhar, quase que todos os aros, você vai ter esses buracos aqui, onde você encaixa o nipple, que vai encaixar aqui no raio. Então, eu preciso ter todos esses buracos fechados. Para isso, eu vou utilizar uma fita que é própria para isso. Fita tubeless. A fita de aro que protege a câmara do raio para não furar, aqui ela não serve. Tem que ser uma fita própria, no caso dessa aqui, que ela é autocolante, super resistente e vai fazer essa vedação. Eu vou pegar aqui o álcool isopropílico, vou passar em toda essa extensão aqui, para tirar qualquer resquício de olisidade, para ter uma melhor aderência aqui da fita. Então, eu vou pegar aqui, aplico o álcool isopropílico. E aí, eu vou pegar um pano aqui, um pano limpo e faço a limpeza de toda essa área que vai receber a fita. Uma coisa que é importante aqui é o uso do EPI, óculos e luva. Caso aconteça algum acidente, você pode ter o líquido espirrando e pode pegar no olho, né? Então, usa sempre óculos e luva também. Feito a limpeza, ó, pode olhar aqui a sujeira que estava aqui, né? Feito a limpeza, agora eu vou fazer a aplicação da fita. Para começar aqui a instalação, eu vou procurar aqui, ó, esse aqui é o buraco do bico. Então, eu vou começar a passar a fita antes dele e depois, quando eu for terminar, eu passo por cima dele. Então, exatamente aqui nesse ponto onde tem o bico, eu vou ter duas camadas de fita. Então, eu venho aqui, ó, seguro esse pedaço aqui e coloco antes do bico. Esse pedaço que eu estou segurando, como pega a gordura, depois eu vou cortar. Então, eu vou colocar aqui bem firme, segurar aqui e estico muito bem a fita para ela dar uma aderença adequada aqui dentro do aro. Vou virar aqui um pouquinho para você ver como é que é, ó. Aí você estica bem e vai colando. E aqui a gente vai dar uma acelerada no vídeo, porque é um processo que não tem muito segredo. O importante é esticar bem e passar bem o dedo para ficar bem colado. Chegando aqui quase no final, o que eu vou fazer? Vou pegar aquele pedacinho lá que eu segurei, que deve estar com gordura e vou cortar ele. E vou passar a outra parte aqui por cima, até passar pelo buraco do bico. Pronto. O que é interessante é que você corte com a tesoura, até porque com a mão você não vai conseguir cortar. As fitas para tubos são fitas super resistentes. E aí você pega o pano aqui, ó, e vai passando aqui para ajudar a fazer, dar a melhor aderência. Então, pega o pano, vai passando aqui, ó. Evita de usar qualquer ferramenta, ponte aguda, né? Uma espátula, essas coisas. Vai com o dedo mesmo, com o pano e vai assentando. Vai passando até o último pedaço. Aqui no buraco, onde a gente vai colocar o bico, interessante que você pegue alguma agulha, alguma ponteirinha bem fininha e faça um buraco. E aí depois você vem com o próprio bico e aí empurra para abrir o restante do buraco. Então, evita de fazer isso com a tesoura, porque quando você fura aqui com a tesoura, em vez de fazer um furo, ele vai fazer um corte. E a hora que você colocar o bico e esse corte aumenta, aí aumenta também a chance de vazar o líquido aqui pelo buraco. Então, você vai pegar aqui, ó, essa ponteirinha bem no buraco aqui, ó. Aí pega o próprio bico, a própria válvula para tubulis e ele mesmo vai fazer o restante do trabalho. Aí, ó, aperta bem. A maioria das válvulas para tubulis vem com uma borrachinha agora, né? Acho que dá para ver agora, né? Essa borrachinha de, esse anelzinho de borracha que vai ajudar também na vedação. E aí na sequência tem uma porquinha. E essa porquinha você aperta com a mão até aqui o final. E aí enquanto você aperta aqui e empurra essa parte de cima para ela ficar bem pressionada. E aqui não usa alicate por dois motivos. Primeiro que se você apertar com alicate sempre vai correr o risco de riscar o aro. E também porque se você apertar com alicate e amanhã o seu cliente ou você mesmo tiver que tirar esse bico numa situação no meio da trilha, algo assim, e não tiver um alicate, você não consegue tirar. Então é com a mão firme. Então aperta aqui em cima, enquanto aperta você vai girando aqui embaixo. Pronto. Ficou firme. Está feito aqui. Agora a gente vai fazer o encaixe do pneu. Você tem duas opções. Você pode encaixar um lado do pneu, colocar o líquido pela banda que estiver aberta e depois fechar. Ou fechar já o pneu inteirinho e depois fazer a colocação do líquido aqui pelo bico. Eu vou fazer aqui pelo bico, mas fica a critério de cada um. Então vou colocar aqui um lado. Vamos fazer aqui. Vamos ver. O que é isso? a maioria dos pneus e aros próprios para tubos eles são bem bem justos então provavelmente você vai ter que fazer o uso da espátula mas com cuidado para você não arrancar ou não estragar a a fita que acabou de ser instalado eu vou vir aqui ó eu vou mudar aqui de posição nessa situação que a gente tem aqui ó que tem uma das bandas abertas eu posso simplesmente vir aqui colocar a quantidade de líquido indicado pelo fabricante e depois fazer o fechamento eu vou fazer com a seringa eu tenho aqui uma seringa coloca a quantidade necessária aqui e eu vou colocar pelo bico que eu acho que é um pouco mais seguro eu vou fazer o fechamento do outro lado e aí eu já vou explicar como é que a gente faz uma vez que eu montei aqui o pneu que que eu vou fazer vou tirar aqui a válvula aqui ó o biquinho a válvula essa pontinha aqui do bico do tubos ele sai exatamente para você fazer a limpeza de vez em quando então existem ferramentas que o próprio usuário mesmo não sendo mecânico ele pode ter para tirar esse pedaço aqui tá e de vez em quando é bom fazer uma limpeza nesse pedaço porque o líquido que vai rodando dentro do da roda ele pode grudar e aí na hora de encher você vai ter dificuldade então você tira para fazer a limpeza e também para fazer a reposição do líquido por aqui caso não seja necessário então tirei aqui para melhorar a passagem de ar e aí o que eu vou fazer agora eu vou encher com o compressor porque assim eu vou ter uma quantidade de ar entrando mais rápido do que a quantidade de ar que sai e assim eu consigo fazer a roda encaixar desculpa o pneu encaixar na roda e depois eu faço a colocação do líquido então eu vou colocar aqui ó vocês vão ver que ele vai fazer um barulhão você enche até ele encaixar nesse caso ele não fez nenhum barulho de encaixe tá mas você vê que ele realmente encaixou aqui nas laterais aí você murcha e vai colocar aqui o líquido por aqui tá então deixa eu só tiro aqui vou preparar a seringa interessante que você use esse tipo de ferramenta porque ela é uma seringa onde você consegue dosar aqui a quantidade que você tá colocando e aqui na frente você tem um bico que tem uma rosca então ele encaixa direitinho lá na válvula você não vai ter o risco de de ter nenhum vazamento então voltando aqui ó coloca o bico um pouquinho na lateral evita de deixar o bico aqui embaixo porque se você colocar o líquido aqui por conta dessa pressão aqui ó o líquido pode começar a sair então coloca um pouco de lado aqui então eu vou colocar aqui vou rosquear um pouquinho até ela ficar um pouco mais firme ficou mais firme agora você tira aqui ó e vai colocar o líquido quase todos os líquidos que você encontrar no mercado ele pede para você agitar bastante porque dentro do líquido muitos têm algumas partículas é que elas ficam por decantação ela fica lá embaixo então agitam uns 10 segundos mais ou menos já é o suficiente a escolha do líquido realmente vai de acordo com o cliente é sempre vai ter um que gosta de uma marca outro de outra então não vou falar muito em marca aqui não nesse caso aqui eu vou colocar 120 ml que a indicação do fabricante aqui no na seringa eu tenho uma marcação de 60 então vou colocar duas vezes ó eu vou colocar aqui ó acho que dá para ver né 60 ml aí você empurra devagar ok eu vou colocar mais 60 ml pronto Independente tá certo eu vou colocar tudo líquido e tira c'res tem aqui com cuidado para não derramar Ok, agora eu posso já, eu posso encher já com o compressor ou colocar a válvula, já vou encher direto com o compressor, que aí a gente já garante que ela chegue na pressão com mais rapidez. Pronto, agora coloca aqui o bico antes que escape do ar. Pronto, depois que você fez a colocação do líquido, interessante que você agite ele bastante, para que o líquido consiga espalhar por toda a extensão da lateral do pneu, caso tenha algum microfuro você consiga tampar. Depois disso, gira algumas vezes para garantir também que ele vede eventuais microfuros que tenham no pneu. Ok, depois disso você deixa o pneu descansando por alguns minutos e dá uma olhada para ver se não tem nenhum lugar vazando o líquido, seja aqui pela lateral do pneu, seja aqui pelo bico ou em toda a extensão do pneu. Então dá uma olhada e se tiver, chacoalhe bastante, chacoalhe de novo, vai chacoalhando e vai girando. Pode ser que nos primeiros dias você tenha a sensação do pneu ir esvaziando. Isso é uma coisa normal. Provavelmente tem algum microfuro ainda sendo tampado. Mas depois que você começa a usar a bicicleta, aí no final ele consegue vedar totalmente, desde que seja um pneu próprio para tubeless e seja o aro para tubeless também. Então essa foi mais uma dica que a gente trouxe para vocês, que é o pneu tubeless. Antes de mais nada, vamos testar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, para dizer que o negócio funciona, tá? Então, aqui ó, eu tenho uma ponteirinha aqui, eu vou furar aqui para vocês verem, tá? Não sei se vocês conseguem ver, ficou um monte de pontinho branco, isso já é o líquido fazendo o trabalho dele e o pneu não murchou, tá? Então, e aí eu vou girar ele mais um pouquinho para ir espalhando. E essa é uma tecnologia que já tá nos pneus das bicicletas há mais de uma década e funciona perfeitamente, tá? Então essa foi mais uma dica que é o pneu tubeless. Antes de encerrar, gostaria de pedir para você se inscrever, dar um like e compartilhar com seus amigos que não querem ficar aí parados por causa de um furo no pneu. E até o próximo vídeo. Tchau!